Música Música Bom dia, eu sou o Ita Laurel. Bom dia, eu sou o Mariano. Minha cidade, minha terra. Somos da Escola de Heraldo e hoje viemos homenagear nossa querida Condeuba, onde temos muito orgulho de morar. Era uma vez um lugarzinho no meio do nada, que surgiu com os botocudos e uma árvore muito delicada. Os galhos retorcidos se espalharam e produziram história, que até hoje estão guardadas em nossa memória. Indo em direção ao alegre, podemos experimentar com a riqueza e com a simplicidade o sabor de um delicioso requeijão para tomar um cafezinho fim de tarde. Música Música Lá na fazenda Serquinha, que situa no interior da região, sinto o cheiro da terra molhada e moldada, onde temos grande admiração. Música Música Tijolo, pega o tijolo. Com toda a sua nobreza e a força da natureza, o quilombo do tamboril, mostrando para nós a beleza, na cultura afro-brasileira. Música 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 No olho d'água temos felicidade ao ouvir um belo reisado, mostrando com majestade, na voz de seu juvenal, toda a nossa religiosidade. Música 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 Para os amigos de verdade, uma lembrancinha vinda lá da feirinha, trazendo um pouco de doçura da tão deliciosa rapadura. Música Tem que mergulhar na própria fantasia, na nossa liberdade, uma história de amor, de aventura e de magia, para as máquinas aquecer e a costura poder acontecer. Música Música O barro da banda saia, no tesouro, a delicadeza do oleiro, vai circular o nosso dinheiro. Música A vocês que não foram citados, saibam que sempre serão lembrados, Pois o comércio, a feira, a economia, faz parte da agronomia e por isso sintam-se abraçados. Música 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 Parabéns a todos os condeupenses, orgulhamos de fazer parte dessa história. A cidade que se tornou, é incrível ver sua linda trajetória. Música E a você, obrigado pela atenção. E um ótimo dia a todos. Música Ensinamentos brotam no coração. Música Agora, chegamos ao Dário. Música O professor que ensina. Música O Alcides é aquele lugar. Música E fortalece a educação. Música Para comemorar a torre, é o nosso orgulho com sinceridade. Música Vamos lá para a feirinha, conhecer o Adelmário. Lá os valores são abertos com muita criatividade no imaginário. Música O Aristide de Carvalho tem uma equipe diferenciada. Tem gente que passa como aprendiz e deixa a paz em vanguarda. Música Antônio Terêncio não pode ficar de fora. Tem uma dinâmica própria, parece roda de viola. Quando toca o planejamento, tudo rápido melhora. Troca Vicente, troca Vicente. Troca de lugares. Aderaldo é um mimo. Cuida mais. A fila Vicente. A fila Vicente. Vicente. E as escolas do campo. Um encanto. É tudo muito distribuído. Cada cantinho um abrigo. Abrigo do amor, que realmente tem sentido. Aprendido. Lara já ouviram Coutinho? Tem o que de bom? Ah, tem carinho. Tem vida na sala de aula. Tem força e poder dar bala. A fila, acompanha a fila. Aprendido O Eleutério é a nossa escola. Essa trazemos na memória Uma escola muito singular E que a gente não vai deixar de relembrar Aí, meninos No Bandarra, a educação arrasa É show de bola a organização Uma escola recém-inaugurada E que recebeu o nome de João O estadual celebra a Bahia A terra-mãe do nosso Brasil Um estado de cultura e diversidade E de um povo poeta, fervoroso e varonil Na Secretaria de Educação Há um líder a brilhar O Éder, nosso secretário A todos encantar Com amor e empenho Ele trabalha sem parar Para garantir que o conhecimento Possamos alcançar Nesta terra abençoada Onde conhecimento é fiel Viva toda a educação Viva quem ensina e quem aprende de montão Viva a nossa Condeúba E mais aniversário de emancipação Viva a educação Condeúba Viva a nossa Condeúba Viva a nossa Condeúba